Sarah, mulher que é água ruim essa que vocês compraram dessa vez? Tá, vocês vírgula, vocês vírgula que isso aí é coisa do teu irmão, não é coisa minha não. Foi um tal de novo produto, que ele disse que botaram aí nessa água aí, mas eu tô achando muito estranho esse produto aí. Mulher, novo produto, isso aqui é o cloro, eu já conheço o gosto do cloro. Não, eu não vou nem falar nada, Sarah, isso aqui o Vieira te enganou, isso aqui é pura água de torneira. Esse gosto aqui, mulher, é puro cloro, não é novo produto não. Mas eu vou fazer ele trocar essa água aí, assim, viu? Mulher, até o cheiro, mulher, tem o cheiro de cloro, se tu for olhar assim, ó, ele tá cheio de pontinho branco, puro cloro. Eu vou fazer ele trocar isso aí, que ele não é doido, ele sabe que eu não posso beber água com cloro. Pera aí daqui agora, ô Vieira! E essa é o responsável, é aqui. Ai, tu tá aí, tu tá fazendo careta por quê? Eu não aguento mais não, eu tenho que ter que banheiro direto. Olha a situação da minha barriga, eu já tomei dois bães, já troquei de roupa duas vezes. Para inveja não, isso aqui, ó, é culpa tua. Sabe qual é o remédio pra isso aí? Tu quer o remédio pra isso aí? Sabe. Tu quer o remédio pra isso aí? Eu tô suando frio. Tu quer o remédio pra isso aí? O que é? Beba água, que essa água vira aqui, ó. Que eu sei que não entrou. Maravilhosa que tá. Vai, bebe! Cara lisa. Pega. Cara de pau. Peça uma água. Ai, agora tu quer que eu peça água? É o dinheiro do homem, é sete reais. Se for mais, você completa, que eu não aguento mais não. Faz um soro pra mim aí, eu compro um soro. Que eu não... Faço não. Eu vou voltar, eu aguento mais não. Isso aqui é pra você aprender, seu cara lisa. Isso aí, seu cara de pau. É pra tu aprender. Pra da próxima vez que eu quiser, pra tu comprar uma água que preste, tu comprar e não ficar querendo economizar tomando água de torneira. Tu não é doido? Eu não tô dizendo mesmo, rapaz. Esse é bom, vai comprar água. Vai ter ouro, vai. Meu soro. Cara de pau. Responsável, rapaz. Como é que a pessoa é irresponsável desse jeito? Cara lisa, cara de pau. O que é que é cara de pau? Como que foi lá a conversa? Você tem a brincadeira daqui? Tá lá, preso dentro do banheiro. Com diarreia. Chega até amarelo. E é bem feito. Eu não tenho pena não. De gente sem regras, eu não tenho pena não. Vai, mulher. Agora sou bem direitinho. Me dá o dinheiro pra eu comprar água. Pegou o galão, você achou com o que fazer? Encheu a água do torneiro e botou pra nós beber. Tá? Que é a situação da minha barriga. Eu te falei, mulher. Água com cloro eu conheço. A água tá aí, ó. Se lascou direitinho. Só tu vendo como é que tá a barriga dele. Chega que tá brilhando de longe de inchada que tá. Bem coisa, bem feia. Por dessa vez. Isso aí é bem feia pra ele criar vergonha na cara dele. Deixar de ser muquilana. Que água não se economiza dinheiro não. Que água é uma coisa que faz bem passar a música. Por dessa vez o Vieira aprontou pra ele mesmo. Viu, meu filho? Dessa vez. Ainda bem que nós só aprovemos. Se ele não aprender com isso aí. De outra forma ele não aprende mais não. E ainda tá aqui o resto. Ainda bem que eu não bebi todo. Mulher boa. Guarda esse copo. Antes que eu quebre. Senão eu vou ficar te devendo um copo. Vai lá. Que agora eu vou pedir água aqui. Responsável. Paralisa. Para de pau. Que agora eu vou pedir água. Rap. Obrigado.